Hey jovens, tudo bem? Eu sou o Luciano Fio, bem-vindos ao Sábado 14 e hoje eu vou assistir ao trailer de Rangue Turn, The Foundation ou Pânico na Floresta, o reboot que vai ser lançado agora em 2021. Eu tenho as minhas dúvidas com relação a esse filme. Na verdade, esse é o sétimo filme da franquia. Seis foram lançados, alguns bons, outros nem tantos, mas é quase um consenso em que o primeiro Pânico na Floresta é o melhor. Então esse reboot, como ele está sendo vendido no mercado, nas propagandas, pode ser uma forma de trazer a história de volta ao terror, a origem lá do primeiro filme ou pode ser uma coisa totalmente nova também, uma coisa diferente. Então vamos assistir o trailer e depois eu falo um pouquinho mais sobre ele, beleza? Então vamos lá. I saw someone, I did, I saw, I saw someone. It's a story people know but don't talk about. Except in whispers, like a ghost story. We don't bother them, and they don't bother us. But anyone who goes up there, what is this place? Guys! They don't come back. It's happened before. Descendants of these people are still living up there on the mountain? They said they would be the foundation on which a new nation would be built. From every mountain to the sun, let freedom ring. Então pessoal, acabei de ver o trailer aqui e é bem interessante na verdade. Para ele, o que eu entendi, ele vai ignorar todos os filmes do segundo ao sexto. E vai ser uma continuação do primeiro filme, mostrando um pouco mais daquele grupo sádico. Eu não sei se os três personagens, os três deformados vão aparecer nesse, mas também não tem nada que indique que os vilões desse filme sejam deformados. O que mostra aqui são pessoas perturbadas, que usam máscaras de crânios de animais e preparam armadilhas na floresta para caçar. Tem muita armadilha, pelo que eu vi no trailer, algumas bem interessantes. Mas como eu mencionei, nada indica que são deformados ou que são alguns dos monstros, dos mutantes do primeiro filme. É aguardar para ver o que vai vir por aí. Mas eu gostei, a trilha sonora do trailer é bem sinistra. O conto que é narrado ao longo do trailer também é bem sinistro, né? Dá um toque de mistério. E é bem interessante. Talvez eles explorem um pouco mais a história dos deformados, dessa fundação, né? E talvez a gente possa descobrir o que significa essa fundação, ou talvez de onde vieram os assassinos, né? Então, eu acredito que vai ser um filme interessante. Talvez melhor do que alguns filmes do Pânico da Floresta, mas eu não sei muito bem o que esperar com relação à história, como eu mencionei. Dá sim a entender que é uma sequência do primeiro, mas tem características de ser um reboot mesmo, justamente por estar ali trazendo algo muito novo. Pode ser bom, né? Porque o filme pode querer estar saindo um pouco do que a gente já viu e está querendo nos dar algo novo. Isso pode ser bem interessante. Então, é só esperar para assistir o filme e ver como eles vão fazer uma ligação com o primeiro filme, e se eles realmente vão fazer essa ligação. Eu acho que eu vou assistir sim, porque eu gostei bastante do trailer. E vocês, o que acharam desse trailer de Pânico da Floresta? A Fundação, que vai ser lançada agora em 2021. Vão aqui, comentem que eu respondo se for necessário, beleza? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!